Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo de agora não é nenhuma sigla com costumeira, é uma nova sigla. É um FV, que na teoria e na prática vira Filosofia Viva. E um segmento específico do Filosofia Viva, que é esse curso, elaboração que eu vou fazer aqui, chamado Filosofia Comportamental. E o que eu gostaria de, primeiramente, falar sobre Filosofia Comportamental? Então, levando em conta todo tipo de comportamento físico, psicológico, emocional, o que está na origem desse tipo de comportamento, o que está possibilitando a execução e a materialização ou a realização desse tipo de, enfim, condição, desse tipo de ação no mundo, né? E, antes de tudo, a gente tem que pensar naquilo que move as coisas, tanto o corpo, quanto a mente, quanto o psicológico. E a gente vai tentar elaborar aqui um princípio, um princípio que não tem como se definir, ele é indefinível, ele se define a partir de todas as suas consequências, mas ele em si mesmo não dá para definir, que seria também a origem do comportamento. A Filosofia Comportamental, nessa perspectiva, ela vai estar estudando, ou teorizando, no caso, exatamente como se dá o comportamento do pensar, o comportamento do raciocinar, o comportamento do refletir. E isso vai ser a base para que essa reflexão consiga descrever tudo aquilo que essa reflexão descreve. Todas as linguagens, todas as capacidades de contorno, de circunferência, de revestimento, advêm dessa capacidade comportamental do pensamento. O pensamento se comportando como pensamento, e nisso ele se tornando um esclarecimento, uma espécie de, enfim, linguagem, e uma linguagem aplicada à interação. Tudo o princípio do pensamento, e é o princípio, como eu falei, que não tem como ser definido a partir de si mesmo, mas só a partir das suas consequências, vai ser o princípio que a gente pode nomear, de maneira genérica, como energia. Energia é aquilo que está presente em tudo, em todos os elementos físicos, não físicos, orgânicos, inorgânicos, sei lá, de todos os nomes, matéria, antimatéria, energia escura, matéria escura, é composto de energia. Energia no sentido de direcionamento, movimento e de consequência. Ou seja, mesmo que seja um nêutron, tem uma propagação, tem uma capacidade de, digamos, de existir, de se propagar, de se movimentar, de se deslocar. Esse deslocamento, ele exige que ele esteja interagindo. Se a gente for pensar particularmente, como se existissem partículas isoladas dentro de um contexto macro de todo, que é alguma coisa já extrapolada, é um modo de entender as coisas. A gente pode pensar, sim, que existem particularidades, que existem segmentos, que existem, sim, micro-eventos ou micro-energias, dotadas de uma certa, até certo ponto, individualidade, ou identidade, talvez, ou alteridade energética, é uma possibilidade. Mas a gente também pode pensar que não existe, de fato, uma energia isolada, que a energia só é ela mesma se ela for fazer, se ela fizer parte de um contexto maior, de um vasilhame energético, que seria o todo em si, se manifestando, manifestando literalmente. A origem do pensamento, e ele é, de fato, digamos que você pense no pensamento como uma propagação de estímulos, estímulos em si eletrônicos, que por eles estarem organizados dentro de um recipiente material propício e que dá sincronias, que dá frequências, que propicia ele tomar um certo direcionamento, uma capacitação específica, que eu estou falando do célebre, no caso, uma capacitação específica de se expressar, ele expressa-se como pensamento. Só que ele só se expressa como pensamento se ele tiver sensorialidade, se ele tiver como se revestir de pensamento. O pensamento em si mesmo não é nada, ele tem que se revestir de pensamento. Se você tiver um célebre sem um corpo, você não pensa, porque você não tem receptáculos de sensação, e, de fato, você não consegue estar no mundo no sentido de que você se intercala como uma entidade no mundo. E essa entidade só é intercalada pelo corpo. Então, o corpo orgânico, ele compõe junto com o célebre, uma soma que possibilita com que expressões de razão, de intelecto, se manifestem. Então, voltando, energia. Energia como princípio do pensamento é a força motriz do pensamento, o movimento do pensamento. Onde ele se movimenta é a estrutura orgânica. A estrutura orgânica do pensamento é tradicionalmente entendida como corpo cerebral, o corpo... sistema nervoso central. Então, a gente, teoricamente, acredita que só os seres que têm essa estrutura orgânica semelhante, sistema nervoso central semelhante, têm uma propagação de ideias e de pensamento, de clareza no seu raciocínio semelhante à nossa. Ou seja, todo ser vivo que tem um sistema nervoso central teria capacidade de consciência, mesmo que em gradações diferentes, intelectualidade, mesmo que de modos diferenciados, e de molde em relação... e adaptação em molde em relação ao meio. Um pensamento só é avançado, uma racionalidade só é avançada, se ela conseguir interagir com aquilo que só está além da sua forma, além do seu receptáculo sensorial, e quando ela consegue moldar o mundo sensorial ao redor, para que o mundo sensorial ao redor se torne meio que cooperativo e coexistente com ela, e possibilite uma propagação da existência, ou seja, um modo bem-sucedido de ser um ser vivo, de ser uma espécie, uma espécie que é bem-sucedida, uma espécie que consegue transformar o ambiente. Quando a gente pensa em pensamento individual no sentido espécie humana, a gente vê que a nossa transformação do ambiente, a nossa adaptação para conseguir comida, captar recursos, otimizar a estrutura do próprio ambiente, para que essa estrutura nos favoreça como fazer moinhos, plantar, domesticar plantas, criar linguagens comunicativas que otimizem a nossa transmissão e cooperação com os nossos semelhantes, que otimizem a nossa coordenação na hora de efetivar tarefas, que nos fazem coletivamente potentes e muito capazes de transformar o meio. Isso no sentido macro da espécie. Mas a gente pode também pensar que a transferência de energia, que é o pensamento, mesmo fora do campo, digamos, sensorial, de cérebro mesmo, de núcleo, enfim, de discriminação do nosso sistema cerebral. Eu criei a palavra aqui, eu acabei de esquecer, mas voltando. Sistema nervoso central, lembrei. Sem o sistema nervoso central que coordena. Existe uma adaptação e uma transformação do meio em seres que não têm cérebro. Por exemplo, seres orgânicos, no caso, bactérias. As bactérias, no decorrer de milhões e milhões de anos, elas criaram, através da sua reprodução, através do seu metabolismo, moléculas que elas foram jogando na atmosfera, tipo oxigênio, ou outras moléculas, como efeito colateral da sua adaptação e da sua tendência à sobrevivência. A gradação aqui é que um ser humano consegue transformar um meio em um período curto de tempo, em uma bactéria, ela como um corpo sensorial, como um corpo intelectual, como uma espécie de corpo vivo, como uma consciência, ela tem uma letargia e um delay, uma demora, um torpor na sua transformação do ambiente, embora ela também transforme coletivamente. porque cada bactéria, enfim, se reproduzindo, se clonando e dando esse tecido social temporalmente expandido no decorrer de milênios, ou décadas, ou, enfim, centenas de anos, milênios é melhor, no decorrer de milênios, ela consegue, através dessa segmentação paliativa e somativa, ou seja, sedimentativa, transformar o ambiente. Então, podemos dizer que a origem do pensamento não está na velocidade. Ou seja, o ser humano tem uma capacidade de transformação, interação e apreensão do meio e transformação do meio e significação do meio amparada pelo sistema nervoso central, que é um sistema de propagação energética, como eu estava dizendo, a energia é a fonte do pensamento. Você pode questionar isso tranquilamente, mas, enfim, estou dizendo aqui como uma teoria. Então, o que eu quero dizer é que todo ser que consegue transformar ativamente o ambiente, orgânico, no caso, estou me isolando aos orgânicos, são seres sancientes, são seres intelectuais, são seres conscientes até certo ponto, mesmo que seja uma consciência micro, e que, de fato, pensam. E o que eu quero dizer é que todo ser que transforma o mundo pensa. O ponto é, o modo como eles pensam é muito diferenciado. um cachorro pensa muito mais próximo da gente, porque ele cava, ele caça, ele se alimenta, ele reproduz, ele se propaga, e ele vai aprendendo, ele tem os manejos ali, do que a bactéria. Então, tem essa gradação de semelhança e gradação de potencialidade temporal de comprimir as transformações de maneira veloz de acordo com a sua espécie. Então, o que eu quero dizer aqui, que a gente é uma soma das potências, digamos, adaptativas, evolutivas, de seres mais simples, por exemplo, como as bactérias, como os seres unicelulares, que são os primórdios orgânicos, e esses primórdios orgânicos também são compostos de novos fragmentos, de outros fragmentos de particularidades que se voltam a estruturas moleculares, as estruturas moleculares que formaram o DNA, no caso, as estruturas moleculares, elas já não são consideradas necessariamente estruturas orgânicas, mas são consideradas estruturas de reação material. Reação material é a energia tomando a sua possível circunferência ou a sua possível, enfim, expressividade na realidade. Então, quando a gente está falando de pensamento, a gente está falando de transmissão de energia, quando a gente está falando em organização específica de transmissão de energia, a gente está falando de molécula, quando a gente está falando em organização molecular, ou seja, organização da organização da transmissão de energia, a gente está falando em possibilidade de organicidade, de ciclicalidade, que decai, decai não, que desemboca na vida. E a vida desemboca em uma complexidade de sedimentação e de transformação e de, digamos, consumo de fluxos energéticos outros, mais simples nesse caso, fluxos materiais, fluxos moleculares, que são os minérios, que são o oxigênio, que é a própria luz, que sabe-se lá o que é a luz, ela é fóton, ela é movimento em si, ela é energia em si, enfim, tudo isso dá energia, tudo isso se molda em um formato onde a energia ganha uma forma, onde a energia se manifesta como complexidade na vida e em vida, e isso vai desembocar em uma cadência de seres vivos que no decorrer de bilhões de anos desembocaram no pensamento, que é o que a gente diz que é pensamento. Agora, como eu disse, a origem do pensamento, a filosofia comportamental, ela não está, porque o comportamento não está segmentado no humano, no antropocêntrico, ele está segmentado na transmissão de energia, e a transmissão de energia, ela é universal, até certo sentido, eu não tenho certeza, mas ela é uma coisa que está presente em toda a realidade, digamos assim, o que a gente pode, enfim, inferir disso é que a origem do pensamento não está no orgânico, a origem do pensamento está na própria existência do universo, então você pode dizer que o universo é intelectualizado, porque, embora ele adequando-se a certos moldes sincrônicos formativos, ou seja, modos de organização dessa energia, no caso atômica, ou no caso molecular, ou no caso celular, ou no caso pluricelular, ou no caso orgânica, complexa, como um ser vivo mamífero, homo sapiens, então a gente tem todo esse rastreio do que é o pensamento. Eu estou usando muito conhecimento, senso comum aqui, conhecimento de cultura basilar, de cultura, enfim, que eu adquiri, que é nada mais do que a linguagem e o próprio pensamento se manifestando como luz para descrever o seu próprio percurso. E eu estou refazendo esse percurso para dizer o que é filosofia comportamental, para a partir do entendimento do comportamento, do pensamento, nesse pequeno segmento da filosofia viva, entender o como a gente se comporta. E a gente vai se comportar, ipsis literis, o como a energia se comporta. Só que com um labirinto próprio, que é o labirinto das macroestruturas da organicidade, que é um modo adaptativo de ciclos que conseguem desaguar e se realizar de maneira muito, mas muito complexa, que a gente vai fazer essa gradação necessária. Se é ou não é por si mesmo, aí é um problema, porque não é por si mesmo. A energia que a gente consome diariamente para manter esse ciclo orgânico é a mesma energia que em si mesma moldou inicialmente as suas interações moleculares, as suas interações onde de hidrogênio elas se tornaram hélio e de hélio elas se tornaram todos os elementos da tabela química, ou mesmo todas as interações, como eu falei, de matéria ou de energia escura, que a gente não sabe direito, eu não sei muito bem o que é, não vou pesquisar, ou antimatéria, qualquer outra propriedade atômica das partículas do átomo, que a gente consegue nomear, descrever e colocar em linguagem no campo do conhecimento. E tudo isso é princípio de movimento, tudo isso está em interação, tudo isso está em criação de revestimento e contornos, tudo isso está se materializando, se expressando, mesmo que não seja no sentido material, mesmo que seja no sentido energético mesmo. A expressividade material da energia é a energia em si mesma, mesmo que ela não tenha de fato uma materialidade. Acho que ficou uma frase razoável. Então é essa a pegada, e essa é a primeira, digamos, reflexão sobre o Filosofia Viva, sobre a filosofia comportamental e sobre a origem comportamental do pensamento. E a moral da história, nesse pequeno vídeo de 20 minutos, é que o pensamento surge do movimento, e o pensamento surge da energia, e o pensamento está na energia. O como ele se coaduna em diferentes frequências e diferentes interações de inúmeras e infinitas partículas que se somam e dão vazão a um pensamento complexo, que pode-se dizer que... Como se aquele esquema, ele depende das suas partes mínimas, ele não está nas suas partes, mas ele está nas suas partes mínimas, só que ele só pode ser ele mesmo através da soma dessas partes mínimas e em uma amplitude absurda de energia. Ou seja, uma amplitude absurda de complexidade que essa energia acaba... oferecendo como pensamento em si, como pensamento propagado em si. Mas, sem essa energia, e se essa energia for retirada, mesmo que um pouquinho, o pensamento muda de ângulo, ele muda de direção, ele muda de potência, ele muda de realidade, ele muda de transformação. Por exemplo, e para finalizar, o pensamento nas pedras, ele tem uma consequência. As pedras demoram para se decompor, para transformar a sua própria potência de energia de pensamento. O pensamento no orgânico, ele é muito veloz, muito veloz. Mas a gente pode pensar no pensamento plasmático, que seria um pensamento muito transformativo, mas que não tem uma capacidade de definição de forma com muita facilidade. Ele não tem uma forma fixa, digamos, uma forma estável. Mas ele tem uma potência de pensamento muito grande, porque ele é uma energia em abundância. Aí ele meio que entra num torpor, uma matéria mais inérte, que é uma matéria inorgânica, e através da organicidade ele começa a acelerar a sua plasmicidade energética, entrando em uma espécie de equilíbrio com a matéria inorgânica e com a matéria orgânica, e começa a se reproduzir infinitamente e manter a sua transmissão cíclica de organização e moldar-se em diversos tipos de organização. E nisso o pensamento é todas as formas de existência orgânica e inorgânica, só que de modo diverso. Cada pensamento se expressa de modo diverso, cada linguagem se expressa de modo diverso. Então o que eu quero dizer é que todos os seres inorgânicos e todos os seres orgânicos têm a sua linguagem, embora elas não sejam a mesma que a antropocêntrica, que a humana. Então eu quero dizer que tudo fala. O vento fala, o raio fala, o sol fala, a pedra fala, as bactérias falam, os répteis e os peixes falam, e os humanos falam. E todos eles pensam, só que os humanos conseguem fazer um ciclo muito específico de pensamento, que é uma meta, uma análise do pensamento, uma meta possibilidade de analisar aquilo que se expressa. Então é onde a consciência plena, ou talvez ponta da consciência plena, que em outros mamíferos provavelmente também existe, é na seria. Então o pensamento é uma coisa, a consciência é outra. O pensamento sem consciência é um pensamento, digamos, levando no campo teórico, que a gente não sabe se os outros seres têm ou não consciência, se a matéria tem ou não consciência, porque é outro debate. Mas a consciência seria aquilo que faria o pensamento pensar sobre si mesmo. Então ele se auto-refletir, ele virar o espelho de si mesmo. Então é um outro ponto do debate do Filosofia Viva e do Filosofia Comportamental, para um outro vídeo. Então, o moral da história aqui é, o pensamento existe em todo o tipo de energia, e toda energia, para ser energia, ela expressa-se como origem da transmissão, enfim, da sua potência transmitiva, de se moldar, de se materializar, de se transformar em todas as formas possíveis no meio, e a própria transformação é o pensamento. Ponto final. Acabou por aqui. Eu sei que ficou um tanto vago, e um tanto absurdo, em alguns pontos, mas é, eu estou criando tudo só aqui agora. Então, está valendo. Obrigado, meu vindo e pessoas, e até o próximo vídeo. Falou-se.